Manda esse cabanço, meu amigo! Você toca essa agitação aqui? Manda esse barco, uma porra, de convê! Manda o Sambacute aí! Manda um telemoto aí pro cabanço! Manda um Sambadou, mano! Sambadou! Sambadou! Eu acabei de lembrar que eu fiz um dos meus maiores opositores! Renatinho Sanches e Thiago Nunes! Fiz um samba com os meus maiores opositores, Renatinho Sanches e Thiago Nunes, que chama Tempero do Amor! É isso aí que tá aí! Tempero do Amor, eles me xingando e eu escreveram que eles estavam me xingando, falando e tal e saiu Tempero do Amor! Você reverteu tudo! É! Eles escrevendo lá e... Vai! Fala mais! Fala mais! Fala mais! Mentira! Mentira! É que dá pra compositores, não opositores! Chegou aí! Tá tratando até... Tá tratando... Chegou! Chegou! Opa! Surube! O tempo é o tempero do amor! Vida vida que eu levo por aí! Sonhando eu sou um rei! Amor! Amor eu sou feliz! Pois na vida sou um belo aprendiz! Sonhando eu sou um rei! Amor! Amor eu sou um rei! Pois na vida sou um belo aprendiz! Nós temos! O tempo é o tempero do amor! Vida vida que eu levo por aí! Sonhando eu sou um rei! Sonhando eu sou um rei! Amor eu sou um rei! Pois na vida sou um belo aprendiz! Pois na vida sou um belo aprendiz! Sonhando! Sonhando eu sou um rei! Amor! Amor eu sou um rei! Pois na vida sou um belo aprendiz! E de uma carreira nova não vou fugir! É na mudança que eu quero investir! Vou sair! Vou fazer uma festa do amor! Vou cantar a noite sem futuro! Pra de dia eu me divertir! A lua vem brilhando sorridente! Pra que eu veja em minha frente o caminho a seguir! Meu Deus como é bonita! Minha vida que eu breche! Alegria descendida! Para que eu possa sorrir! Por! usuctivo eventoهم! Que Dadi sensei! Que Dadi! Que que eu sou um rei! Gu 서로iku! Seu rei! Seu rei! Amor eu sou um rei! Pois na vida sou um belo aprendiz! Ai! Sonhando! Sonhando eu sou um rei! Amor eu sou um rei! Pois na vida sou um belo! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.